Vila Belmiro, Paulistão de 68, o Santos foi campeão, o Santos meu amor tinha Pelé e o genial Carlos Alberto Torres, melhor lateral direito do mundo de todos os tempos, os dois em grande fase, pela frente a portuguesa, é, vamos rever com Alexandre Santos, o criador do gol, grande momento no futebol da Band. Essa vai, um para o Santos, zero para a portuguesa, um só é fácil, atenção, marca corretamente Arnaldo, César Coelho, houve a infração, é penalidade Rubens. Mas não tem a menor sombra de dúvida, lá vai o Carlos Alberto. Balança a rede da portuguesa das portuguesas mais uma vez, guarda na direita de Félix de forma inapelável, 2 a 0 na marcadora. Caneco, ou Alexandre, ponteiro do Santos Futebol Clube. Uma bomba, guardou o Carlos Alberto. Não é possível, Alexandre. Como é que o homem consegue marcar um gol desse jeito, sem ângulo nenhum, quase da linha de fundo?